29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Salve rapaziada, o Pocão Jeffiano 001, iniciando mais um videozinho para o canal, seja bem-vindo, para você que é inscrito, para você que não é inscrito, já se inscreve agora, curte e compartilha com os amigos, vários videozinhos top, galera, esse vídeo agora a gente vai estar entregando a F250, o ganhador Marcelo dos Anjos, em Unamar, acho que é isso mesmo, em Unamar, Rio de Janeiro, perto de Cabo Frio, ontem o Burbuia, que é integrante do GFM, 253 da casa, foi lá, pegou a F250 no guincho e saiu de manhã cedo, chegou hoje a noite ali em Cabo Frio e se hospedou num hotel, eu acabei resolvendo algumas coisas em casa, saí, já era 9 horas da noite, agora são 5 e 24 da manhã, acabei de chegar aqui, que é Duque de Caxias, antes de chegar no Rio de Janeiro, bem constatado no Rio de Janeiro já, e virei para o lado de Cabo Frio aí, já está virando, olha, Unamar, se eu estiver falando o nome errado, depois eu vou corrigir para vocês, porque eu já falei nos meus stories no Instagram, toda hora o pessoal fica me corrigindo, mas eu acho que é isso mesmo, Unamar. Falou, galera, e é isso aí, Marcelo dos Anjos acreditou no nosso trabalho, é o que eu falo, tipo assim, tem gente que participa até dessas compras de... quem compra mais número ganha um telefone, por exemplo, e às vezes pode até ganhar, porque, na verdade, quanto mais números você comprar, mais chance tem de ganhar, mas às vezes você ganha com um número, porque na Loteria Federal, às vezes você joga só um número e ganha, por isso que eu falo, galera, tem que arriscar, tem que arriscar, você vê, o rapaz, o Marcelo dos Anjos, ganhou a F-250, investiu R$ 49,70, que era o pacotinho de 10 números, 7 números, que foi antes da promoção, investiu R$ 49,70, comprou 7 números e ganhou a nossa F-250 aí, suspensão A, rodas Aro 24, pneu tudo zero, carro com a pintura nova que eu mandei fazer, tá no nosso amigo Chiquinho, e é isso aí, só ganha quem joga, eu falo para vocês todas as vezes. E agora, galera, a gente está fazendo aí o Getão, que é o meu melhor prêmio até hoje, não tem boca, eu falo a verdade, estou com um Golf lá, que é para fazer agora em janeiro, lotar de som, carro espetacular, eu sou amante de Golf, já tive Golf na minha infância, quando eu tinha 19 anos, com suspensão A, rodar os 18, mas o Getão, galera, carro diferenciado, automático, 8.000 km, suspensão A, rodar os 20, feita lá no nosso amigo Andrezinho, lá em BH, pensa no suspensão top. Galera, não adianta o carro ter suspensão A e a suspensão ser ruim, te dê muita dor de cabeça, eu já tive a suspensão há muitos anos atrás, quando eu tinha 19 anos, justamente no meu Golf, eu fui até teste, que na época lançou a suspensão de, era de bolsa e lançou a suspensão de pistão, e eu quis ser teste, e acabei dando muita falta de sorte, direto a suspensão arrancava comigo, torcia a roda, pegava na mangueira, eu ficava de a pé nos lugares, cidade fora, na época não era compressor elétrico, era compressor tipo de ar-condicionado, ele esquentava, te deixava de a pé, hoje os compressores são elétricos, totalmente diferentes, e o Geta além de ter um, é dois, se algum dia um, eles não queimam, mas se eles começam a falhar, com muito tempo de uso, se algum dia um DBO tem outro, quando tem dois, igual tem lá, carrega rapidinho o bujão, o cilindro, rapidinho já tá cheio, então não faz barulho, ele não faz barulho, é muito silencioso, é isso aí, eu não entendi o que ele falou, dois compressores elétricos, um cilindro, tem um cilindro de alumínio, quando cilindro é de alumínio é melhor, tem muita pessoa que coloca um cilindro de ferro pintado, aí ele costuma enferrujar por dentro, te dá dor de cabelo, e é isso aí, o Geta é um carro extraordinário, é igual tipo assim, amante de F250, é amante de F250, eu sou fã, nossa, número um, meu pai tinha, aprendi a dirigir em F350, F250, andava pra baixo, pra cima do meu pai, mas a suspensão lá na F250, é um carro pesado, e não sei, nunca andei em outras que tinham, mas vocês podem ver que o pessoal, todo mundo que tem, tem que andar com a frente ribada pra cima, pra andar macio, igual eu tava andando, você anda pulando dentro do carro, não é igual o Geta, o Geta você pode andar, ele não tem nem ponta de eixo, é todo original, todo carro que você vai baixar a suspensão A, pra ela baixar, você tem que fazer ponta de eixo, igual o Golf, não é tão baixo igual ela, a nossa saveirinha que era, você tinha que fazer ponta de eixo, levantar motor, pro carro baixar mais à frente, já o Geta é todo original, só colocou a suspensão A, e o carro prega daquele jeito, e anda baixo, galera, é um trem, é totalmente diferente, não tem o que falar, já a F250 você anda pulando, e a F250 é uma suspensão de uma polegada, né, a bicha chega de pular pra cima, compreensor de 1620, mas assim, ele é um carro que se você for andar nele muito, 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 é um carro mais cansativo, não é igual o Geta, que você pode pegar e viajar, nas estradas que não tem buraco, né, porque era na minha região, nossa senhora, não dá pra andar não, só em cima da carretinha. Falou, galera, então é isso aí, arrisca a sua sorte no Getão, presentinho de final de ano pra vocês, e o carro é top, não tem o que falar, 8000 km, carro maravilhoso, quem já viu ele pessoalmente sabe o que eu tô falando, quem já andou num Geta desses modelos sabe o que eu tô falando, e quem viu o Gol no Encontro lá, galera, tudo viu o carro, sabe que o carro é, não tem o que falar, o carro não tem arranhado, falou, turma, então é isso aí, na descrição do vídeo tem o link, já clica, se joga, na maior promoção, cada um sai R$ 2,49 pra vocês. Falou, galera, então é isso aí, agora mesmo eu tô lá no Burbuia, e mostro pra vocês um pouco, 10, 250, aí que pegou chuva, ela vai tá toda molhada, ó, toda molhada. Mamãe, vai tá toda suja, pegou chuva, ela tá toda suja, vamos ver se a gente vai dar um grauzinho pra entrega pro ganhador, que eu peguei muita chuva também, talvez é chover, não sei, todo jeito tá sendo entregue mais uma vez, um prêmio, pra um seguidor do Instagram e inscrito no canal, e o próximo pode ser você, acredita, vocês tem que acreditar, alguém ganha, falou, tamo junto, eu entrego pessoalmente em qualquer lugar do Brasil, já entreguei até no Maranhão, o pessoal sabe, no Pernambuco, já entreguei carro, é, pra todo lado do Brasil eu já entreguei, e o próximo pode ser da minha garagem pra sua garagem, acredita, tamo junto, é nóis. Aí rapaziada, amanheci aqui, na onde que o Borboa do Guinche tava, ó aí pra vocês verem, tamo em São João, ó o Borboa aí, Chuck Norris lá, ó. Como é que é o nome da cidade aqui, bubos? São Zedão, petapé, da barra, é isso mesmo, é isso mesmo, é beirando aqui, ó, entendeu, localização é aqui mesmo. Aí rapaziada, tá a bichona aí, ó, pegou um pouco de chuva, mas se liga, que carro doido. Não, cadê, tá pressa no espelho, ó. Se liga. Ah, agora vai tomar um? Tomar um, cara. Aí, pegou um pouquinho de chuva, mas tá valendo. E eu já peguei o pretinho ali na Dodge, né, e o carro vai sujo, mas o pneu vai no grau. Entendeu? Tamo aqui, é o Namá, do lado de Cabo Frio, que vai ser entrega. O pretinho do GFM, galera, ó. Cobra lá no site, no site, no site acho que tem não, mas não, direto no Instagram da loja, eles enviam o SEDEC. Já comprou uma camisa, o pretinho já vai junto. Ó, agora o Borboa só anda surto, olha pra você ver. Ela vai ter que dar o tava nesse caminhão deles. É pretinho com areia e coisarada, hein, coisarada. Já chamou o... Eita desgrama, parceiro foi na roda aí. Já chamou o pretinho lá no... Ó, já chamou o carro lá no Arthur, nosso amigo, pra dar o grau. Deu uma polida nela, né, foi pintada esses dias, tá deixando secar um pouco. Curar, né, a tinta que faz. É isso aí, ó. Só o filé. Vou filmar mais pra vocês, ó. E a Dodge tá à venda, viu, galera? Se alguém interessar, chama nos comentários aí. 2021, 2021, sem retoque. Pô, isso aqui é... Mais não, cê sabe, né? É, Xiaomi. Cogue do Mujolo. Alagoas, isso aqui é uma lagoa. Cogue do Mujolo. Uma das maiores. Fala baixo, só o povo tá perseverando, mas tá a beira no mar, véi. Isso me irrita. Oxi. Vai gritar? É isso aí, então, galera. Aí, rapaziada, eu falei com ele. Eu falei com ele que o caminhão pode até tá sujo, mano, né? Tem que chegar com as rodas limpas. Ele não faz isso nem na casa dele, né, Jeremias? Não. Hã? Não. Ô, saiu de lá sem chuva, tá chovendo com as rodas sujas. Tem que ter lavado. É, com frio? A gente tinha que ter lavado de noite, no dia. Não, esse é muito porco, véi. O Fordinho lavava, né? Porque lavava duas vezes no ano e não trabalhava. Agora vai dar o talento aqui. É isso aí, meu, véi. Vai chegar pocando. Aí, ó. Colaram na maca. Tinha perdido esse trenquinho no cima do guincho que foi pra Uberlândia. Aí eu comprei o novo, mandei pintar e colei ali com fita, galera. Pra não... Pra cola secar. Por isso que tá daquele jeito ali. Ah, vou tirar já, já. Direitinho, viu, burro? Direitinho. É isso aí, então. Dodge Zona, pode ser de algum de vocês, galera. Tá vendo? 2021, 2021. Capturio Caramelo e com Rambox. A top. Pneu tudo zero, coloquei agora esses dias. Pode ser sua. Tem que vender. Precisando capilé. E venda abaixo da tabela FIPA pra ir embora. Aí, galera. Já encostamos. Olha a caminhonetona lá. O pessoal já tá esperando ali. Olha o Chuck Norris. Chama. Meio movimentado aqui, meio ruim de... Bora, bora, Bill. Vamos tacar o balaço do braço pra mim já ir pra lá. Olha o pessoal aí, ó. Chama o Chuck Norris. Chama, porra. Vamos ou não? Olha o homem aí, ó. E aí? Como é que tá? Vamos entrando, vamos entrando. Demorou, mas chegou. Porra. No combinado, chegou no dia combinado, né? Falei pra você aí que nós ia trazer. Você é o cara, pô. Tá aí o presentão. Olha o pessoal aí. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos encostar aí. Olha lá no corredorzão, vai. Morou. E aí, galera? É. Estamos chegando. Fazer um filmagem pra vocês aí. Olha o Chuck Norris. Olha o homem aí, galera, ó. Acompanhador. Nós traz mesmo ou não traz? Porra, isso é verdade. Eu só erro o nome da cidade toda hora nos stories. O pessoal fica tudo rindo. Mas não é só aqui que eu errei até hoje, não. Toda cidade que eu vou, quando é feio, eu troco o nome da cabeça. Mais ou menos é isso aí mesmo e pronto. Olha os homens aí que trouxe aí, ó. Valeu, obrigado, hein. Bora mostrar o pessoal aí. Tá aí a doida. Linda, linda, linda. Bonita mesmo ou não? Porra, linda. Olha. Pegou um pouquinho de chuva, tá meio suja, mas tá varela. É pra se apaixonar. Olha lá, joia. Tudo bem? Tudo bem? Ela falou comigo, já ganhamos. Olha o pessoal aí. Esse é o Marcona, ó. Esse é o Marcona. 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 E aí, ó. Vai, sempre sempre sempre. Carredinho aqui dos cavalos. Aí, ó. Sonzeira. E aí, meu. 100%? Beleza? Olha o pessoal aí. E aí, meu tru. Tá bom? Ó, tem até galera com a camisa de FM aí, ó. Aí eu dou valor, hein, meu. E aí, meu tru. Olha o cabelo de fogo aí, ó. Aí, ó. Olha o pessoal aí. Oi, tudo bem? E aí, meu velho? Pocó, 11,69. Aí, ó. Unidade da casa? Aí sim, joia. Tudo bem? Aí, ó. E a bichona, é doida mesmo? Hã? Top, massa, viu? E aí, pessoal? Ó, tchau, que negócio. Você saiu da onde pra vir cá conhecer nós? São Gonçalo. São Gonçalo? Da quantos km? São 150 até aqui. 150? Aí sim. É só pra conhecer nós? Não. Se fosse a patinete, você ia mais longe, ó. Ó, pessoal, olha aí, ó. Aí nós trai mesmo os prêmios, tá vendo? Massa, viu? Aí sabe. Essa eu não trouxe na carretinha. Não, porque você ia quebrar a carretinha de novo, dando uns cavar de pau. Aí não. O que mudou aí foi eu, viu? Mas não ganhei. Bem, se tivesse ganhado, você não tinha ficado satisfeito, né? Nu, só os consumos, 150. E é bonita. Não, e é bonita mesmo, igual eu falei? Não, irada demais. Não tem um quicado na lata lá pra você ver. Nossa, até arrepiado, só de ver. Ah? Até arrepiado, só de ver. Deu vontade, não deu? Nu. De nada. Eu falo com o pessoal, o trem é chique mesmo, não tem boca não. Aí. Nós vamos aproveitar aqui pra nós já descer a bichinha. E aí, Chuck Norris? Feliz? Fala comigo, tudo certo. Ah, parabéns. Eu falo com o pessoal, só ganha quem joga. Isso aí. Você acreditou e tá aí, ó. Pra sua garagem. Eu falo com o pessoal, da minha garagem pra sua garagem. A gente acompanhando aí, teu trabalho é perfeito, cara. É isso aí. É honesto, legal mesmo. Do jeito que nós falamos. Só porque tem umas pessoas que, às vezes, não ganham da vez e fica contrariado. Tem que esperar a oportunidade, uma hora talvez ganha, né? Isso aí. O pessoal tá todo desacreditado, mas depois dessa aí... Ah, na hora ficou meio ansioso, não, eu quero a caminhonete, é amanhã. Eu falei, calma que eu tô cheio de descompromisso, mas vai levar pra você. Não dormia, ficava ansioso direto aí, espirante. E aí, pra escondir ela um pouquinho? E tanto que eu acompanhando lá. Mas tá aí o prêmio, mandamos polir ela de novo. Lavou, mas aí pegou chuva, é bom que depois você pega experiência lavando. Não, show de bola. Carro preto, dá um trabalhozinho. É isso aí, ó. Vamos desamarrar ela pra descer ela. Bora, Bubu, jogar no chão? Bora. Mas tem um carro já trabalhando. Aí, se vira, deixa ele se virar agora. Ele tá empolgado, sabe, menino pequeno, quando ganha um brinquedo? É. Você não pode fazer igual o cara dessa veirinha branca, galera. Que eu entreguei pra ele, ele subiu no meio, fio. Ele vai botar ela lá no meio do campo, lá. É não, Jeremias? Ah, primo. Olha, agora a galera de Cabo Frio vai cair dentro. Aí sim. Você viu? Será que foi um vitorioso aí, ó. Comprou R$ 49,70. O que gastou? Mas a promoção era R$ 1,24. R$ 1,24. Tá aí, ó. Realizando o sonho. Aí, vai colocar ela lá dentro. Bora, puxa aqui, ó. Não, só mais passa. Ah, porque tem outro carro ali no vídeo, não. Puxa o bico. Ah, você vai colocar eu lá em cima do campo. Então, puxa o bico dela aqui, ó. Pode puxar pra lá agora. Aí. Pode ir, pode ir. Tá olhando aí. Tá olhando aí. O que é que você falou? Roda presa. Aí. Mais um prêmio sendo entregue, galera. Chama. Chama. Você vai de copiloto aí pra não ter perigo? Deixa eu levantar um pouquinho a frente dela pra ficar mais macia. Ih, já que chega, chega no banco pra frente. Ah, mas que é rodando ele? Não. Vai rodando só o sonho lá. Não dá nada. Aí ele tá meio emperrado. Tá meio emperrado? Coloca a almofada atrás nas costas. Casal, casal, casal. A mulher já pegou a caminhonete pra dar um rolê. Ah, a mulher já pegou a caminhonete pra dar um rolê. Ah, a mulher já pegou a caminhonete pra dar um rolê. Opa! Opa! Doideira. Tá entregue, galera. Mais um prêmio aí. É isso aí. Aqui o controle aqui, ó. Deixa eu te explicar. Só que tem que ter ar. O mais de cá aqui tem que tá cheio agora. Tá vazio. O quê? Aqui levanta a traseira e aqui levanta a frente. Aqui levanta a traseira e aqui levanta a frente. Só porque tem que ter ar. O de cá aqui quase murchou. É. Por exemplo. É só deixar ela ligada. Ah, entendi. Aqui vem cá e vem até aqui, ó. Você vê que essa aqui tá quase aqui, sim. E ele tá carregado. Tá carregado. Esse daqui é a bolsa da frente e esse aqui é a bolsa de trás. Aí você vai aprendendo a mexer. Entendeu, não? Tá aí seu brinquedinho. Você não pode perder, né? Esse aí você depois coloca um chaveiro aí. Certo. É isso aí. Salve, rapaziada. Bora, né? Muita gente. Foi tomar uma de leva, a caninha, né? Eu, o Burbu e Jeremias. Na Serra de Salito. Mais um prêmio entregue. Na graça de Deus. Ganhador Marcelo dos Anjos, sua esposa. Acreditou aí no nosso trabalho. Com apenas R$ 49,70, eles ganharam aquela F-250, galera. É o número da sorte, né? Às vezes você pode comprar um número. Ou talvez você pode comprar mil números. É o número da sorte. Entendeu? É independente. Porque eu sorteio é pelo Loteria Federal. Então talvez... Por isso que eu falo pra vocês. Tem que tentar a sorte. Nem que se for com o número. Você vai lá e investe R$ 9,90. Sei lá, R$ 9,99. Não lembro quanto que é. E pode estar ganhando um prêmio desses meus. E o jetão, vou te falar o negócio. Dei boca não. Quem ganhar aquele carro... Meu Deus. Quem ganhar aquele carro vai saber o que eu tô falando. Porque os meus prêmios eu faço de coração pra vocês. Igual, por exemplo, a Fiorina, a F-250. Foi um carro que eu restaurei, né? Que eu pintei. Ajeitei algumas coisinhas. Melhorei pra vocês. Que eu faço como se fosse pra mim. O carro tem que servir pra mim. Pra mim e pra vocês. Não vou pegar um caco velho e vou dar pra vocês. Pra mim não adianta. Mas o jetão, galera do céu. Não tem boca. Porque o carro não tem boca. Quem ganhar aquele carro... É um carro que ele serviria pra mim. Pra uso meu mesmo. Que não tem... O carro anda baixo. O carro é uma delícia. Não tenho o que falar. Mas é isso aí. É igual eu falo. Só ganha quem joga. Aí tem gente que fala... Ah, eu não jogo não porque eu não ganho. Mas você tá tentando. Tem muita gente que compra e esquece. Larga lá o dia do sorteio. Como vocês cadastram. É, a gente liga pra vocês. Ontem mesmo foi um pessoal ali. Andou 300km. Pra tá me conhecendo. A mãe teve que levar o filho, né? E a filha. Menininha é muito fã da gente. E a mãe contando que direto. Ele pede dinheiro pra tá comprando uma ação. E é bom porque eles... O pessoal daqui, por exemplo. Tem muita gente que compra minhas ações. Foi lá pra ver o prêmio. Se realmente serviria. Teve até integrante do GFM. Foi lá e falou... Nossa, velho. Eu tô chegando de arrupiar. Chega de arrupiar vendo esse prêmio aqui. E não foi pra mim. Mas o jetão você vai trazer aqui. Entendeu? Mas o cara vê que o prêmio é de verdade. Aí eu fico muito feliz com isso. Mas é isso aí então, galera. Não quero incomodar vocês. Seja chovendo muito. Mas é que tô aqui pra mostrar pra vocês. Que independente de onde que seja. Qualquer território brasileiro. Do território brasileiro. Eu vou levar pra você direto na sua casa. Eu sei que eu tenho seguidores do Brasil inteiro. Muitos fora do Brasil também. Aí tem algumas pessoas que até dos Estados Unidos. Compram. Mas pra gente entregar tipo... Pra alguma pessoa daqui, né? Teve cara do Japão já comprou a ação nossa. Mas é isso aí. Tendo um endereço aqui no Brasil. E a gente entrega mesmo. É isso aí, galera. Mais um prêmio entregue. Então faço muito de coração pra vocês. Quem me conhece pessoalmente sabe isso. Às vezes a gente passa uma impressão atrás da internet. Atrás das câmeras aqui. Que as pessoas veem a gente de longe. Que tem a impressão má da gente. Porque às vezes tem carão meio bravo. Mas não é. Quem me conhece pessoalmente ou vai lá e conversa. Tira uma foto comigo. Sabe do meu coração. Sabe como que eu sou. E eu tô aqui cada dia pra melhorar mais pra vocês. Não vou mentir que tem dias que a gente tá pra baixo, né? Nessa viagem aí eu tive uns problemas particulares. Tá vendo? Já arranquei meio contrariado. Mas vai dar certo. Tive uns probleminha aí. Meu Deus. Falou, rapaziada. Então é isso aí. Papai do céu abençoa cada um de vocês que tem assistido o videozinho até o final. Já comenta aí nos comentários. Deixe com aquela força. Comenta com o dedo direito. Pra onde o Cujetão vai. O que você achou do vídeo. Se tem alguma dúvida pode perguntar. E é isso aí. Eu mexo mais no Instagram. Pra você que não é inscrito, não é meu seguidor do Instagram. Já deixa meu arroba aqui. Andrei pro pessoal. É Henrique com CK. Bocão GFM 001. Vai lá que você acompanha meu dia a dia. As custosuras, as artes, as loucuras. E é como eu falei pra vocês. Independente de onde que for. Eu vou levar o carro pra vocês. Vou gastar um pouquinho de despesa. E um pouco de multa. Porque, meu Deus. Acho que foi uns 30 radars que eu passei direto. Não dá nada. Depois tem história pra contar. Pagar as multas, chorar. E história pra contar. Mais uma. Falou, turma. Então é isso aí. Papai do céu abençoa cada um de vocês que tem visto o videozinho até o final. Bora botar pra correr que é o que eu gosto. Tapetar uma olhada e o couro vai comer. Não vou mentir. Falou. Atuado é uma só. Tamo junto. Até o próximo video. Papai do céu abençoa você que tá assistindo esse video aí. Ganha nosso jetão. Tamo junto. Próximo eu vou aí na sua casa. Acredita. É nóis. Au!